A CIDADE NO BRASIL Oi. Eu vim ver como é que você tá. Essa semana tava bem loucura lá no restaurante, então desculpa não ter vindo antes. Eu trouxe almoço. Já comeu? Obrigada, Sofia. Você consertou o meu dia. Imagina. Que bom, chefe. Mas... o que estragou o seu dia? Você sumiu de repente? Aconteceu alguma coisa? Você tá grávida? É complicado, se tu tá. Deixa eu te ajudar. Não. É melhor você ir pra casa. É sério. O que? Vai pra casa. Eu fui estuprada. Ele tirou tudo de mim. Eu não tenho mais nada. Eu não sei o que fazer. Desculpa. Eu achei que eu não ia sobreviver. Eu não sei nem a cara dele. É doente nem como eu cheguei em casa. Você não tá sozinha. Você tem o pessoal lá no restaurante, seus amigos. Você tem eu, se você quiser. Eu tô aqui. Eu quero. Eu quero você. Não me deixe sozinha aqui. Não, não deixe. Por favor, Sofia. Não me deixe. 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 Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui.